Vamos falar um pouquinho do Enem, que este ano tem uma novidade. É a reaplicação da prova para quem solicitou por meio do site do Inep. É isso mesmo, Roberto. As provas vão ocorrer nessa terça e quarta-feiras, dias 12 e 13 de dezembro. Uma segunda chance para quem sonha conseguir uma vaga em universidade pública. A reaplicação do Enem vai atender os candidatos que foram prejudicados em novembro pela distância de mais de 30 quilômetros entre suas casas e os locais de prova. A nova chance também vale para quem comprovou que estava doente na data original do exame. Para ter direito a fazer a segunda chamada, os estudantes tiveram de fazer um pedido formal ao Inep. A reaplicação tem algumas regras de antiedital e lei. Por exemplo, em caso de algumas doenças, tem uma lista dessas doenças. Em caso de algum desastre ambiental. Também fazem a prova nesta terça e quarta-feira, os candidatos privados de liberdade. As provas mantêm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença para eles é o local de aplicação, nas unidades prisionais e socioeducativas. Ao todo, mais de 93 mil pessoas vão fazer o Enem nesses dois dias. 84 mil estão privados de liberdade. Os outros 9 mil candidatos são os que pediram a reaplicação do exame. Neste caso, a maior parte deles está no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo. As regras do Enem para privados de liberdade e reaplicação são as mesmas do exame original. É preciso estar com um documento oficial, com foto. Não pode usar óculos escuro, boné ou relógio. E na hora de responder a prova, é preciso usar caneta de tinta preta, feita com material transparente. Nesta terça, serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. Na quarta, é a vez de ciências da natureza e matemática. Eu acho válido, né, essa reavaliação ruim para o estudante que perdeu a prova, porque estudar, dedicar uma disciplina e nós vamos chegando ao final do ano, significa que essa pessoa está estudando durante, no mínimo, um ano inteiro, ou, às vezes, mais de um ano, né, nos cursos de nota de corte maior, a pessoa pode passar três, quatro, cinco anos estudando, por exemplo, medicina, um exemplo.